Olá pessoal, me chamo Valkyrie e faço parte do grupo Mentes Literárias aqui do canal Veracruz. E no vídeo de hoje irei falar sobre a relação de viagem do piloto anônimo, contexto de produção e aspectos temáticos. Até onde se sabe, existem três provas de documentagem da expedição em que se deu o descobrimento do Brasil por navegantes portugueses em 1500. São essas as cartas de Pedro Vaz de Caminha e do mestre João Faros destinados ao rei Dom Manuel em Portugal, em uma relação de viagem de um tripulante anônimo. Dentre esses, três documentos, pelo menos um, a carta da Chameca do Brasil e de Pedro Vaz de Caminha, é bastante conhecido entre nós. Já nos outros dois, ouvimos falar com menos frequência, embora não se conteste a sua importância para o esclarecimento das circunstâncias em que se deu esse evento de reais dimensões históricas. Neste vídeo, falarei particularmente do terceiro deles, a relação de viagem do navegante anônimo. Mas antes, eu peço por favor que se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. O documento que ficou conhecido como a relação de viagem do piloto anônimo foi publicado a primeira vez em língua portuguesa em 1812, isto é, cinco anos antes da primeira impressão da carta de achamento da família, cuja primeira publicação só se deu em 1817. Ao contrário da carta de achamento de caminha, a relação anônima teve diversas impressões em diversas línguas antes de ser publicada em português. A primeira publicação desse relato de viagem foi uma edição italiana realizada em 1507. Por sua vez, essa edição de 1507 do relato teria sido uma tradução de um manuscrito originalmente escrito em português por um viajante, possivelmente o escrivão, que teria participado da viagem de Cabral e, portanto, testemunhado os acontecimentos relatados. Logo após essa primeira edição, houve uma segunda edição em italiano, no qual o editor informa ter sido o autor desse relato um piloto português desconhecido. A primeira edição em português teria sido feita a partir dessa segunda edição, tendo sido essa razão pela qual se popularizou a informação de que o autor do relato teria sido um piloto da Armada de Cabral. Contudo, essa informação é colocada em dúvida em estudos atuais. Uma das hipóteses hoje consideradas é que o autor do relato teria sido, na verdade, um certo João de Sá, possivelmente o escrivão oficialmente encarregado de escrever o relato da expedição Cabralina. Bem controversas à parte, o que se sabe de fato é que dos três documentos que são testemunho direto do descobrimento do Brasil, o relato do piloto anônimo é o único que narra o trajeto completo da viagem histórica da Armada de Cabral, que se inicia e termina no porto de Lisboa. Diferentemente da relação de viagem anônima, a carta de caminha narra exclusivamente os acontecimentos ocorridos na primeira parte da viagem, isto é, durante o trajeto entre Lisboa e a então descoberta Terra de Veracruz. Já a breve carta do mestre João trata apenas da localização cartografia da Terra recém-descoberta. Enfim, diferentemente dessas, o assunto principal da relação de viagem anônima não é, de fato, o achamento do Brasil. Em vez disso, o relator se propõe registrar a história da segunda expedição portuguesa à Índia pela rota do Atlântico. A primeira havia sido realizada entre 1597 e 1598, sob o comando de Vasco da Gama, e com ela os portugueses tinham dado um passo pioneiro, porém ainda muito pouco efetivo à exploração comercial da região. Assim, naquela segunda viagem, Cabral tinha a missão de aprofundar a relação comercial de Portugal com os reinos orientais do lado índico, firmando a presença lusitana naquela região. Resumindo, em poucas palavras, a frota de Cabral tinha como missão levar representantes do governo português ao estabelecimento de relações comerciais em Sofala, na costa africana e em Calicut, na costa índica. Dentre esses, encontrava-se o Fetumor, Ares Correia e o escrivão Pero Vaz de Caminha, o autor da celebre carta do achamento da terra de Veracruz. Como é possível concluir, da leitura desse relato anônimo, apesar da descoberta de uma terra promissora, a terra de Veracruz, no trajeto desta viagem, do ponto de vista da missão principal, isto é o estabelecimento de relações comerciais com reinos da costa índica e a expedição de Cabral foi marcada por uma sequência de desastres marítimas e por um evento de proporções trágicas. O evento, ao qual me refiro, foi o sangrento embate entre Portugal e Moros, em Calicut, que se seguiu ao ataque desses últimos e feitoria portuguesa recém-estabelecida naquela região. Esse combate teve como consequência a morte de diversos oficiais da coroa portuguesa, dentre esses, o feitor Ares Correia e o escritor Pero Vaz de Caminha. Assim, de acordo com a relação da viagem anônima, dentre os mais que partiram de Lisboa para Calicut, apenas 6 teriam retornado a Portugal. Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. E esperem por mais. Tchau!